Pessoal, sabemos que o metaverso é algo que muito provavelmente estará aí no nosso futuro e o que acontece é que empresas gigantescas estão trabalhando com o metaverso só que por consequência, metaverso é como se fosse um pacote completo que inclui criptomoedas, moedas digitais, pagamentos de forma digital e olha só que interessante a Apple, inclusive as ações da Apple dispararam após ela afirmar que está entrando para o metaverso vamos entender exatamente o que está acontecendo meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo tutorial completo, bora lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria que foi publicada pelo pessoal do Cointelegraph, na verdade traduzida do Cointelegraph gringo e é do Brian Neon então vamos lá o preço das ações da Apple disparou depois que o CEO Tim Cook disse que durante a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da empresa que ele vê um potencial considerável no espaço do metaverso quando questionado em 27 de janeiro sobre, durante a ligação sobre as oportunidades da Apple no metaverso o Cointelegraph respondeu vemos muito potencial nesse espaço e estamos investindo de acordo tá, então assim, não é que talvez a Apple entre no metaverso não, ele já tá pondo dinheiro no negócio tá, então Facebook, pra vocês terem a ideia do impacto Facebook se chamava Facebook e a rede social Facebook então a rede social continua chamando Facebook e a empresa mudou de nome pra meta porque o Zuckerberg olhou, fez uma pesquisa de mercado gigantesca e percebeu que metaverso é o futuro que é o que vai unir criptomoedas, games e redes sociais tudo numa coisa só seguindo aqui estamos sempre explorando tecnologias novas e emergentes e falei longamente sobre como isso é muito interessante para nós agora o metaverso é um universo virtual interoperável criado em parte pelos usuários oferecendo socialização aqui, justamente o que eu falei socialização, jogos e até shows ao vivo tá, embora possa ser acessado com o navegador a experiência é melhor com realidade virtual ou realidade aumentada as ações da Apple caíram 3% durante o horário normal de negociação mas desde então aumentaram 8% claro que quem tá no mercado das criptomoedas fala assim, ah, 8%, 3% isso daí não é nada, véi dane-se 8% mas para o mercado financeiro tradicional mercado de ações, a bolsa de valores e tudo mais cara, isso daí é muito isso daí é um absurdo ó, 3% acabou o mundo 8% então é é o absurdo do absurdo acontecendo na Terra então o que a gente pode observar é que as criptomoedas não sabemos se as criptomoedas estarão aqui para sempre se vai acontecer algum apocalipse global e tudo mais mas a não ser que aconteça um cenário de The Walking Dead né, a inversão do campo magnético da Terra pô, destrói todas as tecnologias fora isso, nós veremos criptomoedas no futuro e veremos o metaverso e estaremos socializando nesse metaverso então, nesse período de pandemia a gente viu muito essa essa história do fique em casa e tudo e apesar de eu discordar de vários pontos que existem em relação ao que foi imposto pela mídia desse assunto todo ainda assim as pessoas foram levadas a ficar em casa trabalhar em casa aos poucos começaram a fazer reuniões de casa né, então aqui no canal Dinheiro tem pessoas que de vez em quando prestam algum tipo de serviço tem a Ilana que sempre grava vídeo aqui comigo e tudo e a gente não fica pessoalmente o tempo todo né, então assim o canal Dinheiro, por exemplo é algo que já está não fique em casa desde a sua criação, né e o que acontece é que as pessoas começaram a trabalhar de casa daí assim quando você está na sua casa você tem certas comodidades certas facilidades e tudo mais só que, olha só que interessante você pode configurar um conjunto de filtros para que você apareça em um fundo né, então hoje você nem precisa mais usar fundo verde para trocar o fundo que está atrás de você você pode futuramente de acordo com o que o o Facebook falou você pode usar um avatar para aparecer na câmera né igual tem um aplicativo chamado FaceRig que você pode virar um cachorro você pode virar um bicho ou uma outra pessoa né, e olha só hoje em dia o discurso da lacração globo geral assim é a inclusão né e olha só que interessante o cara que ele não se sente um homem ele vai criar um avatar de mulher a mulher que não se sente mulher vai criar um avatar de homem né ou pra mim só existem dois gêneros mas tem gente que acredita que existem mais né a diferença é que se eu falo isso dependendo do lugar que eu falo né a minha opinião vai ser um crime mas a questão é o cara ele se sente um alienígena então ele vai lá e cria um avatar de alienígena né e o pronome dele sei lá o que então tem tudo a ver com esse novo discurso da nova era da nova ordem que está chegando por aí o metaverso então inclusive eu fiz uma postagem recentemente no Instagram no Twitter e no grupo do Telegram a respeito disso que eu jogava com a galera e já socializava no GTA V a diferença é que agora a gente vai ter cada um seu avatar vão ter uma pluralidade de jogos e possibilidades de entretenimento socialização e daqui a pouco está a galera fazendo festa de aniversário no metaverso né igual The Sims você já jogou The Sims? The Sims você cria o personagem cria a casa cria tudo então imagina só você vai poder pegar NFT para usar de papel de parede na sua casa e vai ser um negócio único dentro da plataforma do Facebook você vai poder comprar coisas através de criptomoedas ou uma moeda específica do Facebook ou de uma determinada rede social e esse vai ser o novo conceito né não só o fique em casa mas distancie-se do outro e as relações vão passar a ser através das redes sociais e do metaverso claro que existem certas limitações você observa por exemplo o cinema 3D o óculos de realidade virtual ainda é algo que até certo ponto é desconfortável você se sente um pouco desorientado quando você usa um óculos 3D o cinema quando você vai ver um filme que é 3D IMAX com legenda você fica com um pouco de dor de cabeça então ainda não é algo aplicável para os nossos dias uma realidade imersiva a ponto de você usar um óculos de realidade virtual e passar 6 horas 12 horas jogando quanto você consegue por exemplo ficar 6 horas até 12 horas só levantando para ir no banheiro assistindo uma série na televisão vendo filme jogando videogame isso é possível tem até a galera meio doida que chega a fazer maratona de 24 horas jogando alguma coisa mas agora com óculos de realidade virtual isso por enquanto ainda não é algo muito acessível a Sony tentou um tempo atrás incentivar esse negócio de realidade virtual a Microsoft através do Xbox também tentou só que ainda assim não é uma tecnologia que está sendo tão aceita por vários motivos primeiro porque não é tão confortável você passar várias horas com isso em segundo lugar porque ainda é muito caro mas aos poucos eu acredito que a gente vai começar a chegar cada vez mais próximo desse conceito de metaverso de imersão e tudo mais então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais